Música Aluno, os modos verbais tendem a variar em conformidade com a ação do falante quanto a intenção pretendida com o emprego verbal. Nesse caso, o que temos é a indicação de certeza, de dúvida, de conselho, de exortação e assim por diante, podendo elencar três modos verbais principais, o indicativo, o imperativo e o subjuntivo. Sobre este último, falaremos com ênfase agora mesmo. Como o próprio nome expressa subjuntivo vindo de subordinação, este modo verbal indica que uma ação ainda não concretizada depende de outra ação para se realizar, sendo essa ação explícita ou não em determinado enunciado. Em desejo que você seja feliz, temos ali duas orações. Uma oração principal, dada pelo verbo desejar, e posteriormente a oração subordinada, iniciada pelo verbo ser. Desejo que você seja feliz. Em um segundo enunciado, a oração principal não é expressa claramente. Seja feliz, mantendo a mesma intenção de expressar algum desejo com o verbo em sua forma subjuntiva. De modo geral, emprega-se o modo subjuntivo em uma oração subordinada quando tem-se a intenção de expressar certo sentimento, incerteza, hipótese, possibilidade, dúvida e assim por diante. Por exemplo, não quero que me julguem sem que me conheçam. Tenho ali uma possibilidade de algo acontecer no futuro, o ato de julgar. E conjugado no presente do subjuntivo, o verbo julgar é apresentado. Que me julguem. Se eu pudesse, faria diferente. Veja a significação deste verbo em seu modo subjuntivo. Como uma possibilidade. Se eu pudesse, em sua forma imperfeita. Também denotando uma ação passada, o que temos é o subjuntivo apresentado de forma composta. Não se arrependeria se tivesse feito diferente. E se tivesse feito, constitui-se uma locução. E o primeiro verbo da locução, conjugado no modo subjuntivo. Até aqui, portanto, aluno, o que sabemos é que o emprego do subjuntivo indica uma ação eventual, incerta e por vezes irreal. Dependente da intenção do falante e de certa imaginação, sentimento, propósito daquele que enuncia uma mensagem. Além disso, é importante que ressaltemos o fato de que os tempos verbais, neste modo, não indicam uma ação tão precisa como o modo indicativo. É preciso que analisemos mais cuidadosamente os valores principais relativos aos tempos verbais no subjuntivo. Começamos, então, a analisar o primeiro tempo verbal, aquele dado no presente do subjuntivo. Com o verbo estudar, o que temos, por exemplo, é Perceba que o emprego do subjuntivo normalmente é acompanhado da partícula que, indicando justamente a sua intenção de dúvida, de incerteza, por vezes de irrealidade. O presente do subjuntivo pode indicar uma ação no presente ou no futuro para expressar desejos, hipóteses, suposições. Por exemplo, no presente. Não quer dizer que todos se interessem por moda. Nesse caso, o verbo interessar indica uma ação contínua no presente, atual. Diferentemente, no futuro, o que temos é um desejo de algo possível que ainda não aconteceu. Por exemplo, espero que eu fique bem até o fim da semana. O verbo ficar agora indica uma ação que acontecerá até o final da semana. Então, distante desse presente real, mas apresentada nesta forma verbal, no presente do subjuntivo. Por outro lado, temos o pretérito imperfeito do subjuntivo, dada pela terminação normalmente SS e E. Por exemplo, se eu estudasse, se tu estudasses, se ele estudasse, se nós estudássemos, se vós estudasseis, se eles estudassem. O pretérito imperfeito do subjuntivo, usado para expressar desejo, probabilidade ou um acontecimento condicionado por outros, pode ter valor de presente, de passado ou de futuro. Em exemplificações, no presente, chovesse ou fizesse sol, estávamos lá. Temos uma ação representativa de um ato contínuo. Veja que no passado, o verbo nessa mesma conjugação tem uma noção transmitida de algo que já aconteceu e não pode ser mudado. Por exemplo, se tivesse mais atenção, teria evitado o ocorrido. Essa atenção teria ocorrido no passado, se tivesse mais atenção. Esse é mais um valor semântico dado por essa forma verbal. E no futuro? Olha só. Com essas medidas, seriam beneficiadas apenas as pessoas que chegassem primeiro. Embora o verbo chegar, em sua forma chegassem, conjugada nesse caso, denote uma ação futura, é empregada no pretérito do subjuntivo. Assim, denota-se, representa-se uma ação que tenderá a acontecer posteriormente ao momento de fala. Quem chegasse primeiro, em um momento posterior a este. Já o pretérito perfeito, que indicaria certamente uma ação concreta no subjuntivo, é dado apenas em sua forma composta. Ou seja, em locuções verbais. Por exemplo, que eu tenha estudado, que tu tenhas estudado, que ele tenha estudado, que nós tenhamos estudado, que vós tenhais estudado, que eles tenham estudado. Percebam que nesse caso, o verbo estudar está sempre no particípio. E o que é conjugado em sua forma subjuntiva, é o primeiro verbo da locução verbal, o verbo ter. O pretérito perfeito composto do subjuntivo, qual indica uma ação já concretizada no passado, pode ter valor de passado ou de futuro. Lembrando que esse passado e futuro, é o valor dado por uma conjugação verbal. Essa conjugação verbal continua sendo a do passado. Nesse caso, um pretérito composto. Veja alguns exemplos para fixarmos essa ideia. No passado, espero que eu não a tenha magoado. Nesse caso, algo aconteceu no passado. A chateação é uma ação concluída lá atrás. Então, espero que eu não a tenha magoado. Diferentemente, no futuro, ela poderia acontecer como uma probabilidade. Por exemplo, espero que meu filho tenha feito os deveres quando eu chegar em casa. O ato de chegar em casa ainda não aconteceu. Acontecerá. E é por essa razão que o valor semântico da conjugação verbal é de algo que poderá vir a acontecer em um tempo vindouro, futuro. Agora, indicando uma possibilidade que nós temos é o mais que perfeito do subjuntivo. Em sua forma composta. Se eu tivesse estudado. Se tu tivesse estudado. Se ele tivesse estudado. Se nós tivéssemos estudado. Se vós tivésseis estudado. Se eles tivessem estudado. Veja que em todas essas formas de conjugação, tem-se a partícula C, condicional, e o verbo estudar está em sua forma particípio. Somente o verbo ter está conjugado no subjuntivo. Dois são os valores semânticos desse modo verbal no pretérito mais que perfeito composto. O primeiro deles, indicando uma ação anterior a outra ação já no passado. Por exemplo, Se tivesse adiantado os trabalhos, com certeza já teria ido embora. Perceba que as duas ações são ações passadas. E a primeira delas, em sua forma subjuntiva, indicando ali uma probabilidade. Nesse caso, certeira. De outro lado, pode haver a indicação de uma ação irreal apresentada em determinado tempo. Por exemplo, Estaríamos em apuros se não tivéssemos seguido o mapa. Perceba que essa é uma ação que não aconteceu, que não acontecerá, tem-se ali algo irreal, meramente suposto. Tivesse adiantado e tivéssemos seguidos, são formas compostas do subjuntivo, portanto, no mais que perfeito, indicando por vezes ações distintas. Já no futuro, nós temos conjugações no subjuntivo, iniciadas pela partícula quando, indicando uma ação posterior a esta no presente. O futuro do subjuntivo indica, certamente, uma ação vindoura e pode ser empregada em orações subordinadas adverbiais e adjetivas, em cada uma dessas circunstâncias, indicando algo. Veja só. Em orações subordinadas adverbiais, condicionais, conformativas ou temporais, normalmente, o subjuntivo é acompanhado de uma oração principal, no presente ou no futuro. Veja um exemplo de cada uma dessas orações adverbiais. Inicialmente, uma oração condicional. Se quiser, posso buscá-lo às 17, às 17 horas. Se quiser, dando ao leitor uma possibilidade, uma condição. Se você quiser, em um tempo futuro. Em uma relação de conformidade, temos algo do tipo Irei escrever conforme dizer. Irei escrever conforme você dizer. Enquanto você diz algo, eu escrevo igualmente. Tem-se ali uma relação de conformidade, indiciada pela conjunção conformativa, seguida do verbo conjugado em seu modo subjuntivo. Por fim, tempo. Quando puder, venha me ver. Em um tempo em que você puder, venha me ver. Veja que nesse caso, temos uma relação temporal. Em orações adjetivas, que indicam uma ação futura ou presente, também se emprega essa forma subjuntiva. Por exemplo, agradecerei profundamente aos que me ajudarem, ou aos que me auxiliarem. Nesse caso, o verbo no futuro do subjuntivo, o verbo ajudar, está em relação àquela pessoa que receberá o agradecimento. Atribuindo certa característica adjetiva, como é função dessas orações adjetivas. Aos que me ajudarem, o que me ajudarem, exerce uma função adjetiva àquela pessoa que receberá o agradecimento. Esse mesmo futuro do subjuntivo pode se apresentar em sua forma composta. Quando eu tiver estudado, quando tu tiveres estudado, quando ele tiver estudado, quando nós todos juntos tivermos estudado, quando vós tiverdes estudado, quando eles tiverem estudado. Temos o verbo ter em sua conjugação subjuntiva também. O futuro do subjuntivo composto indica uma ação futura que terá sido terminada antes de outra ação que também acontecerá no futuro. Quando tiveres acabado, avise-me. Perceba que o ato de avisar se pospõe ao ato de acabar determinada ação dada pela locução verbal, tiveres acabado, para fixarmos essa exemplificação. Quando eles tiverem chegado, o jantar estará pronto. Então perceba que uma ação se pospõe à outra ação e dessa forma o que nós temos é o emprego do subjuntivo composto no futuro. Então é isso, pessoal. Mais um conteúdo registrado. Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre modos verbais e sobre o modo subjuntivo. Fico por aqui. Se gostou da aula, curta, compartilhe com seus amigos. Nós estamos em todas as redes sociais com muito conteúdo interessante e disponibilizamos alguns aqui no link na descrição do nosso vídeo. Eu espero você em nossa próxima aula com mais conteúdo interessantíssimo de língua portuguesa. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri